Primeiro, quando eu for dar entrevista, eu vou falar que sempre vou ajudar meu grupo, primeiro, a conquistar os três pontos. E depois, lutar pela certidaria. Eu sei que, para mim, vai ser muito importante, mas, para mim, o importante mesmo é meu grupo sempre estar com os três pontos. O que você achou de dificuldades nesse jogo contra o Clube de Recaças Brasil? A dificuldade foi a posse de bola, não aceitamos manter, mas só que também o juiz estava prevalecendo mais a equipe deles, achando que nós estávamos forçando muitas coisas, pedindo falta, essas coisas. Não, nada a ver. Nós estávamos apenas prosseguindo o lance com a nossa jogada normalmente e agora ele fica inventando algumas coisas que não aconteceu.